Nas semifinais da Copa do Rei, o Barcelona garantiu a vaga nessas semifinais, a boa fase em que eles estão deve deixar os futuros adversários tremendo. Nosso time vai encarar o Sevilla e do outro lado tem Real Madrid vs Valencia. Aproveitando o gancho, a artilaria tá com o Perebinha, o cara tá com 5 gols na liderança. Só que o primeiro jogo de hoje é no campeonato espanhol, o espanhol tá na liderança e a gente precisa subir o quanto antes pra tentar o título. Eu tô zoando, eu tava mostrando a tabela da Série B espanhola, agora sim na Série A espanhola, La Liga, o Barça tá disparado com 12 pontos à frente do Sevilla. E a artilharia também disparada aí com o Perebinha, 25 gols marcados. Aí, também saiu o nosso adversário aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões, é o holandês, o Ajax. E a única competição que o Pereba não é artilheiro, a gente tá em segundo a um gol do Telasco e também do Albert, o primo do Haaland. Eu não vou te mentir não, cara, agora tem El Clásico contra o Real Madrid e logo na sequência o primeiro jogo das oitavas da Champions. Ansofate, Trincão e Perebão, malvadão é o trio ofensivo pra esse jogaço. E pra você que não mosca, não perde tempo, já chega esmurrando o botão do like, se inscreve, ativa o sininho e siga lá no Instagram. E seja membro do canal por apenas R$ 4,99 e você já tem acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp. Então bora lá que tem uns moleque muito gente fina. Bola rolando, bora meu camisa 10. É jogão na tela. Já tá ali o Trincão passando, o Pereba pede lá atrás. Bateu, foi o Davi, mano. Caraca, o chute de primeira ali, o goleirão defendendo. Mas basta. Aí o Davi Silva lançou, era no Pereba, a bola não chega. Barcelona recuperando. Vamos de boa, dá o tapa. Aí no Davi, cara, no Davi. Oh, então manda no Pereba, mete um voleio sinistro. Mas manda por cima. Aí mata. Ui, chaleirinha pra tirar ela do cubo, botou na frente a pancada. Bola sobe. Barcelona tomando conta da partida, mas não faz gol. Bola lançada no Davi Silva. Só foi falar, tem rede. É do Barça. Davi Silva abre o placar no É o Clássico. Segunda etapa, vamos Barça. Gira aí Pereba, o Trincão pediu nas costas do Marcelo. Tá uma avenida ali, bola na área. O Ansufati não chega. Sobra ainda com o Barcelona, Pereba limpou pra bater. Militão bem demais. Tem bola. E é pra correr na velocidade do Pericão. Preferiu passear, adiantou o Trincão pro Ansufati. Perebinha no meio, bateu. É rede. Gol do Barcelona. O malvadão tá aí. Pericão, o cara da bola pra fazer o segundo gol. E eu não sei se vocês acompanham, cara. Há algum tempo atrás eu postei alguns shorts no canal, aqueles vídeos curtos. E eu postei o primeiro gol, o primeiro pênalti que o Perebinha bateu de cavadinha quando ele ainda jogava no Sampaio. Esse vídeo tá viralizado, mais de 200 mil acessos. Galera, amando o Pereba desde o início. Aí tem bola. O tapa é bom, hein. Pra correr, irmão. Bota ali na frente. Perebinha, vem o John. Marcou hoje. Hoje não. Hoje não. O Ansufati tirou a bola do meu pé. Vem Barça. O Ansufati. Pereba encosta. Botou pra correr, mas mandou mal demais, cara. Opa, 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 comeu, Mosca, Aspilicueta. Vamos, Pereba. A caneta é penalti. Penalidade máxima. E o Real Madrid não aceita. O Militão chegou ali. O Aspilicueta também. Ficou mais pistola ainda que entregou a paçoca. Vai lá, Perebinha. Caneta no Militão. Era o show, mano. Era um golaço. O Militão apelou. E vem Pericão da massa. Vai pra batida perfeita. Preparou, olhou. Cortou no gol. Pênalti não é o nosso forte. Acaba o jogo. Real Madrid sofre mais uma vez. O Barcelona vence de novo. O Pereba faz o seu gol, mas perdeu um pênalti. Seria um golaço também numa caneta que ele deu no Militão. E foi o melhor em campo ainda. O MVP da partida. Perebinha, o malvadão. Vigésima oitava rodada. Doze pontos na liderança. Jogão jogaço em busca de mais uma Champions League agora com a camisa do Barcelona. O elenco vem forte. O primeiro jogo é na Holanda. O Ajax joga muito bem em casa. Mas bora lá, Pericão. Buscar essa artilharia. E o principal que é levar o time pra próxima fase. Bola pedida aí por ele. Vamos lá num dois rápido. Toma essa que eu já passei, Milatera. Bota na frente. Olha o Pericão. O malvadão tá ali. Já passou, já limpou, já olhou. Mandou pra fora. Tem bola? Tem sim, senhor. Botou na frente. Olha o Perebo. Uma pancada. Espalma o goleiro do Ajax. As periquetes vão à loucura com o nosso mini monstro. Temos esse canteio ali. Possivelmente uma bola curta no Davi Silva. E é isso mesmo. O Perebo aparece. Vai de primeira. De primeira. Matou na caixa. Mandou no cante. Periquete. Gol do Barcelona. Pericão. O malvadão matou na caixa. Solta a bomba. Sai pro abraço. E levanta as periquetes que estão na torcida. Ele é um símbolo sexual. Deu ruim, hein? Deu ruim. É gol do Ajax. Olha só a jogada que iniciou ali na punta esquerda de ataque deles. A lateral direita nossa. Bola na área. Subiu. Nem precisou, mano. A meia altura bateu bonito. Gol do empate. Tem mais. Tem mais Ansofate. Bola na ponta. Não deixa sair. Não deixou. Levantou. Rede. Gol do Barcelona. Na saída de bola. A Comash é o nome dele. Deixa o Barça na frente de novo. Jogada com o Ansofate dele pro Pereba. A gente não quis dar o corte, mano. Já metemos cruzamento de primeira. E assistência certeira. Botou pra correr ali na direita, hein? Perebinha tá chegando pro meio. O cruzamento. Era na cabeça do Ansofate. Vamos, vamos, Pereba. De primeira. Passei, irmão. Passei. Limpou. Olhou. Bateu no cantor. Gol do Barcelona. O malvadão tá on. O Perebinha tá ensandecido nessa partida. O segundo dele, o terceiro do Barça. Com uma assistência, ele vai destroçando na Holanda. O Ajax vem. Bola no alto. É rede. Diminui novamente. O time deles é um time de guerreiros. O segundo desse cara. 3 a 2. Jogaço aí na Champions. Mas a gente tem que dar um jeito, né? Pereba voltando pra ajudar. A defesa não ganha uma bola aérea. Acredite se quiser, mano. O Ajax chegou ao empate 3 a 3 no placar. Nossa, o goleiro deu um soco ali, mas sobrou com os caras. Aí o Antony deu um bolaça, um bolão pro Camisa 8. Tudo empatado. Vamos que tem mais, vamos que tem mais. Olha o Pereba tendo a chance pra fazer o quarto gol. Rolou pra trás. Vai pintar. Pintou. Trincão. Gol do Barça. Barcelona, que jogaço na Liga dos Campeões. Vai todo mundo se amontoando dentro do gramado. Dirigentes, treinador, auxiliares e tudo mais. É o quarto gol do Barcelona. Sete gols essa partida. Pra mostrar que essa sim é sem dúvidas nenhuma a competição mais difícil da história. A Champions League. Eu te amo. Grande partida do Pereba. Dois gols, duas assistências. Eleito aí disparado. Melhor em campo. Cara, fizemos até chover nesse jogo. Partidaça do nosso mini monstro. Tá ele brilhando nos gramados europeus. Agora na Holanda também detonando com nota 8. Segura o mini monstro. Que eu acho que é difícil, hein. Hoje é só jogão, meu irmão. A gente não perde tempo, não. Agora é Atlético de Madrid versus Barcelona. Vamos lá pro Bayern. Se a gente vencer, cara. Vamos deixar o Pereba descansar alguns jogos aí da La Liga. Porque a sequência tá bruta pro monstro. E ele já aparece, ó. Pediu lançamento. Bola forte demais. Vai, manda pro Pereba. Mete um voleio. Ele vai de cabeça. Que isso? Que frangaço! Gol do Barcelona engoliu. Engoliu essa bola de cabeça do Pereba. O quarto gol de cabeça na carreira do mini monstro. Quase que de fora da área encobrindo o goleiro. É, não foi franga, né. Não engoliu. É bola de cobertura. Um gol de cabeça de praticamente fora da área. O Perecão hoje tá embrasado. Deu tapa. Vamos lá. Pede ela. No chão. No chão vai. No chão. No chão vem. No chão foi. Ih, já mandou. Defendeu. Sobra ainda. Tenta. A Luzito sai com ela. O cachorro brabo. O mordedor recebeu essa bola. E quase empatou o jogo. Valeu aí a raça. Perecão pediu. Dominou. Vamos chegar antes. Botou no trincão. Bola muito alta. Ele domina o Pereba. Aparece. Vai, vai, vai. Defesaça do goleiro. E ainda parece que beijou a trave. Ansufat. Ansufat. Bola sobrando. Pericão. 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 Meu irmão. Vai entrar dentro do gol desse jeito. Batida vem. Vai, vai, pai. Vai, vai, vai. Papai. Pericão. E do do Barcelona. Pericão. A bola de ouro. O prêmio de melhor do mundo. Não tem pra ninguém nessa temporada. Ele tá comendo a bola e rasgando ela com os dentes. Fim de papo. 2 a 0. Mais um clássico vencido. E muito bem jogado pelo Pereba. Foi melhor contra o Real Madrid. Melhor contra o Atlético de Madrid. E agora melhor de novo contra o Atlético, né? Foi contra o Real, o Ajax. E agora o Atlético. 29ª rodada. A taça é quase nossa. Do jeito que o time tá jogando, vai ser difícil. Vamos poupar aí o malvadão contra o Sevilha. E a gente perdeu. Olha a diferença. Quando o Pereba não tá em campo, o time não rende. E a distância pro segundo lugar agora, que era o Sevilha mesmo, caiu pra 9. Malvadão também de fora contra a Real Sociedad. Mas dessa vez vencemos. E a distância segue 9 pontos. Próximo episódio tem o segundo jogo das oitavas da Champions. Tamo junto naquele pique sempre. Até a próxima, meu irmão.